iPhone 14 Pro, o novo sonho de consumo de todo mundo. Fala galera do Do Que Tipos, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho desse lançamento aí da Apple que é sensacional, sendo o smartphone mais completo do momento. Pra começar, ele tem uma tela sensacional de 6.1 polegadas, sendo uma tela OLED de 120 Hz, uma tela Full HD+, que conta com uma densidade altíssima de 460 ppi. É uma telinha top demais, onde a gente tem economia de bateria, onde todos os pixels pretos são desligados. O que é importante, a gente ter economia de bateria, porque normalmente os iPhones não tem tanta bateria, só que ele já veio com 3.200 mAh, o que é uma bateria maior, que vai durar aí o dia inteiro. Se você for jogar, assistir, ele vai aguentar mais. É um smartphone que conta com áudio estéreo sensacional, saindo som pela parte de cima, pela parte de baixo do smartphone, trazendo uma qualidade sonora muito top. E ele vem com o A16 Bionic, com 6 de memória RAM. Pensa num processador top demais, depois eu vou comparar ele com o Snapdragon 8G One, mas é um processador muito potente. Pra você ter ideia da potência que você vai ter nesse smartphone, a gente fez o teste no Tutu Benchmark dele também, e ele bateu cerca de 978 mil pontos, que é uma pontuação muito alta, que com certeza não vai ter jogos, não vai ter aplicativos que não vão rodar liso demais. Você vai poder jogar desde o James Inspect, que é o jogo mais pesado que a gente tem disponível aí, tudo no ultra topado de boa, porque esse smartphone é uma máquina. E ele vem com uma câmera padrão de 48 megapixels. Você olhando pelo smartphone, as fotos que você tira, parece que é melhor até do que você visualiza com o seu olho, pra você ter ideia. Ele conta com uma lente telephoto também de 12 megapixels, uma lente grande angular também de 12, e a sua câmera de selfie permaneceu sendo de 12 megapixels. Ele grava vídeos em 4K com 60fps, e na sua câmera frontal também grava em 4K. Então, na questão da câmera, você está vendo as imagens passando aí, é uma coisa fora do comum. Qualidade da imagem que o iPhone 14 Pro tá trazendo pra gente. E ele conta, obviamente que ele conta com a tecnologia 5G, que permite que você faça transmissões aí, seja muito melhor você navegando pela internet. Então, ele é um smartphone top demais, o sonho de consumo de todo mundo. Ele vem com uma bateria boa, de 3.200 mAh, uma tela OLED, sendo aí com uma taxa de atualização de 120Hz, então vai ser uma tela super fluida, um design sensacional. E ele vem com processador A16 Bionic com 6 de memória RAM. A gente sabe que a memória RAM da Apple já é uma memória RAM otimizada, mesmo com o 3 de RAM já é bom. Imagina com 6 de memória RAM. Ele tá bem equipado, até na sua câmera frontal grava vídeos em 4K, mas, obviamente, que ele tá custando aí um preço muito alto. Eu vou trazer comparativos de vários smartphones com custo bem mais baixo, que é tão bom quanto ele. Se você gostou desse vídeo, quer garantir o seu? O link tá aí na descrição. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.